Tum, tum Ei! De logo desculpa o que o pessoal do nessa música Eu gostei muito dela, sabe? Mas eu não consegui pegar a letra, tava complicada Eu fiz do meu jeito, quer ver? Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar... Vai sentar, vai sentar... Taca abunda, taca abunda no grau E logo desculpa o que o pessoal do nessa música, porque eu gostei muito dela, sabe, mas eu não consegui pegar a letra que tava complicada, eu fiz do meu jeito, quer ver? Vai tá cá, vai, 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 vai tá cabuna, tá cabuna, tá cabuna num grau